O prefeito Orlando Jorge após esse encontro com os vereadores, com alguns secretários municipais, dentre eles o da pasta da discussão maior que foi o professor Fernando Mello, estava também o secretário de administração, o professor Saulo, estava também a secretária de fazenda, Ana Guerra, e o secretário de planejamento, Marcelo Gomes, e acompanhando de tudo o contador Ivaldeci. Orlando Jorge fala com a gente primeiro sobre uma audiência pública importante sobre o Cristo Redentor que acontece hoje pela manhã na Câmara de Vereadores, Orlando. Bom dia, Limoeiro. Gonçalves, nós estamos hoje num momento importante, onde nós vamos discutir o plano de gestão ambiental e de qualidade naquele projeto nosso que está tramitando na Caixa Econômica, e agora uma das etapas do projeto é esse plano de gestão ambiental, que é os impactos ambientais da obra. Então nós teremos que suprimir alguma vegetação, e essa análise está sendo feita pela empresa aqui de gestão ambiental, engenheira ambiental. É uma exigência da Agência Pernambucana de Meio Ambiente, a CPRH, nós precisamos cumprir e queremos agora aproveitar a oportunidade para convidar todas as pessoas que moram no entorno da escadaria, do Redentor, do Redentor, porque é uma exigência importante, é uma das exigências que está contido no projeto, e a gente, se Deus quiser, está dando mais um passo largo para, primeiro, concluir todas essas exigências da Caixa Econômica, da CPRH, e no segundo momento licitar a obra e começar a obra, se Deus quiser. Bom, então é importante que as pessoas interessadas compareçam para entender o que é que está sendo feito. É, nós vamos fazer de forma muito objetiva também uma demonstração de como está o projeto, como foi idealizado o projeto. E aí, mostrando também esse plano que a nossa engenheira, a doutora Jéssica, está fazendo, é uma engenheira ambiental, e a gente possa também encontrar, como nós já encontramos lá próximo ao presídio, uma área que nós vamos compensar. O que nós vamos tirar de vegetação na serra, nós vamos compensar lá próximo ao presídio de Limoeiro. Outra notícia importante foi a atualização do piso salarial dos professores, uma notícia importante repassada ontem à noite pelo Legislativo, e que chegam para eles, não com uma surpresa, mas com a declaração de que tem um compromisso assumido na cidade. Pois é, Gonçalves, eu quero me dirigir agora a todos os professores, todo mundo sabe que a portaria que realinhou o piso nacional da educação básica foi publicada no dia 16 de janeiro. Antes disso, não tinha como discutir, não tinha como se fazer conta, não tinha como a gente fazer todo o estudo que foi feito entre a Secretaria da Educação, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração, a Secretaria do Planejamento e a Controladoria do Município. Esse processo se deu agora no mês de janeiro, e agora culminou com essa decisão de nós anunciarmos o novo piso nacional, o Limoeiro pagando o piso, retroativo a janeiro, fazendo com que os professores possam verdadeiramente ter a garantia, não só do piso nacional, mas sobretudo a valorização no seu plano de cargos e carreira, no PCCE, respeitando o plano. Esse pagamento de fevereiro, ele sai antes ou depois do carnaval? Não, esse pagamento a gente precisa esperar a Câmara, nós vamos protocolar hoje na Câmara, estamos protocolando hoje, a Câmara precisa ler e aprovar na reunião seguinte, então não dá para pagar a folha de fevereiro antes do carnaval, porque a gente precisa pagar, já atualizada, esse salário dos professores, retroativo a janeiro, primeiro de janeiro de 2023. Então a gente está muito tranquilo com relação ao que nós estamos divulgando e propondo e fazendo. Nós vamos ter, Gonçalves, 13 folhas em 2023, mais um terço de férias. Então nós temos responsabilidade pública, nós valorizamos a carreira do magistério, pagando o piso nacional, nenhum professor receberá menos do que o piso e respeitando, como estou dizendo, toda a carreira do magistério que está contida no PCCR. Legenda Adriana Zanotto